Programa não recomendado para menores de 12 anos. Muito boa noite! Oi, boa noite! Tá começando Tudo Por Elas com a gente, Carla Brazão e Arla. Carolina, e o programa de hoje, hein? Gente, hoje o tema do programa vai ser O Nosso Amor, A Gente Inventa? É um tema, e a gente vai falar sobre relacionamento, sobre amor platônico. Você costuma se apaixonar por uma pessoa que nem sabe da tua existência? Será que é daquelas assim? Olhou, já se apaixonou? Porque tem gente que é assim, né? Se apaixona de primeira. Revelações. Muita gente aqui no estúdio se identificou, né? Muita gente se identificou, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque para começar tem que ter música. Tem que ter música. Tem que ter uma trilha sonora. E não podia faltar essa. Cazuza? Cazuza. O Nosso Amor. A gente inventa. Olha só. Vamos lá cinco minutos para começar o seu avô. Você já está com a lavinha lá para mim? Tudo bem, fala. Amor. Você está olhando para mim? Você está olhando para mim? O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu poesia é uma mentira que o meu poesia é de cérebro. Você não pode ver. Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa para se distrair. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. Parece que fugiu de casa. Mas ficou tudo fora do lugar. Café sem açúcar, dança sem par. Você podia ao menos me contar uma história romântica. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa para se distrair. Mas ficou tudo fora de lugar. Café sem açúcar, dança sem par. Café sem açúcar, dança sem par. Você podia ao menos me contar uma história romântica. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. É muito o meu. É muito obrigado a gente que ele nunca existiu. É muito obrigado, mas que ele nunca existiu. O nosso amor a gente vai vir feliz. Música Legenda por Sônia Ruberti